Olá, estudantes de música, estudantes de violão, iniciantes em especial que estão aprendendo violão, que estão se interessando pelo estudo do violão e querem aperfeiçoar sua técnica, até alguns que já tocam já, que possam ter o interesse em estudar a partitura, estudar a música de uma maneira mais formal, eu estou preparando aqui uma série de vídeos, esse está sendo o segundo vídeo, que vai te ajudar a ler partitura, vai ajudar você a entender um pouco mais dessa parte da música escrita, dessa maneira. Bom, o nosso estudo aqui é através do livro Iniciação ao Violão, volume 1 de Henrique Pinto, e eu estou dando continuidade aqui no vídeo, eu já fiz um vídeo mostrando o primeiro exercício, a gente trabalhando o primeiro exercício do livro, que a gente utilizou o dedo indicador médio anular da mão direita, então agora a gente vai para o segundo exercício, a parte 2 do livro. Bom, eu recomendo a você que se interessou por esse trabalho, a ter o livro Iniciação ao Violão, adquira esse livro, é importante você tê-lo para estar estudando várias vezes aí, o que vai fazer a diferença é o estudo contínuo, é você estar fazendo várias repetições, concentrado no seu trabalho, no que você está desenvolvendo, para você conseguir ter um êxito aí no seu trabalho. Beleza! Beleza! Bom, a gente aqui, no segundo exercício, então, o uso do polegar. Tem algumas coisas aqui que o Henrique pôs que é importante a gente frisar e você prestar bem atenção. Antes da prática desse exercício, deveremos pensar na postura da mão direita sem forçá-la. O que significa isso? Você vai colocar a sua mão direita, você vai utilizar nem sempre todos os dedos da mão direita. Nesse caso, para quem está começando, então, aqui no outro parágrafo, o Henrique vai sugerir você apoiar os dedos IMA, que é o indicador médio anular, na terceira, na segunda e na primeira corda do violão. Por que apoiar esses dedos? Para a mão ficar parada, para você conseguir trabalhar o polegar sem movimentar o resto da mão, só movimentando o dedo, só movimentando as articulações do polegar. Isso é um pouco difícil, porque você vai deixar a sua mão ali, você vai querer ter uma precisão, acertar a corda que você está tocando e a tendência é você deixar a mão presa, travada. Então, não deixe ela travada, você tem que deixar ela firme, mas não pode forçar muito, senão isso impede a movimentação do dedo polegar e compromete o trabalho, compromete a sonoridade e o desenvolvimento que você vai ter nesse trabalho. O toque do polegar, outro parágrafo aqui, o toque do polegar deve ser sem o uso de apoio. O uso do apoio, o apoio no polegar, esse termo usado na técnica de violão, é uma maneira que a gente tem de tocar que destaca a nota que você está tocando com o polegar, dá um destaque, você diferencia essa nota, você tem mais volume de som tocando com apoio, mas nem sempre a gente vai estar usando isso, e muito menos agora. Você vai ver no vídeo aqui que eu não utilizo apoio, eu toco de uma maneira, digamos que normal, assim, o polegar, você vai ver isso. O toque do polegar com apoio deve ser casual e não regra geral, nem sempre a gente usa o apoio. Então, vamos colocar aqui um vídeo para você ver quais as notas que a gente vai utilizar aí, vai lá vídeo. Muito bem, é isso aí pessoal. Então agora a gente vai começar com as variações aqui de cada exercício, vamos ter algumas variações, se não me engano são 7 ou são 8, mas tudo bem. Cada variação eu fiz um vídeo para você ver e para você ter certeza de como que você vai fazer aí, como que você vai treinar. Vamos para o primeiro vídeo então, manda aí. Muito bem, segundo vídeo então, vamos lá. Terceiro vídeo. Quarto. Quinto. Quinto. Sexto vídeo. E finalmente o sétimo vídeo. Então é isso pessoal, são 7 variações de exercícios mesmo, né? 7 vídeos que eu coloquei aí para vocês. Bom, lembrando que essas variações, da maneira que está escrito, você vai tocar uma vez, depois você repete novamente o exercício. Não significa que você tem que tocar sempre assim e passar para o próximo, não. Você vai tocando e vai repetindo até ficar bom, até você ter um domínio de cada variação. Então, você tem que deixar a coisa musical, você não pode fazer a coisa mecânica, né? Você tem que imaginar que é uma música que você está fazendo, o mecanismo, né? Se você fica só no mecanismo, a parte musical, a parte de sonoridade você acaba perdendo. Então, você tem que estar tentando fazer essa coisa que é extremamente simples, que você tem poucas notas. Você tem que transformar isso numa música, numa sonoridade agradável, né? Como uma música, na maioria das vezes, acaba sendo. Então é isso pessoal. Lembrando você que cada exercício eu estou fazendo um artigo no blog, no meu site, que explica, que dá detalhes, né? Que tem uma parte de texto aí do artigo que explica a você aí, que ajuda bastante você a esclarecer algumas dúvidas, a frisar alguns pontos aí que são importantes para você estar tendo mais resultado nesse trabalho. Então eu vou colocar aqui o link para você entrar lá na página, né? Na página está essa parte de texto com algumas dicas. E está os vídeos também, né? Cada artigo, cada parte de exercício aqui desse livro vai ter um artigo dizendo um pouco o que eu penso sobre esse processo aí que vocês estão passando de aprendizado. Então é isso pessoal, boa sorte para vocês aí. Vamos continuar, eu vou fazer boa parte do livro, não vou fazer o livro inteiro, né? Que, justamente, incentivar as pessoas a comprar o livro. Mas muito do que eu vou passar aqui vai ajudar bastante você a começar a desenvolver essa leitura musical e vai te ajudar muito na sua técnica ao violão. Muito obrigado, valeu pessoal, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.